A primeira passagem aqui no Noroeste foi uma passagem boa, graças a Deus consegui ajudar a equipe, chegar no meio da competição, ajudar com gols, participação com assistência e também ajudar a equipe com vitórias. E agora eu chego motivado, feliz, alegre por estar aqui de volta, um lugar que eu fui feliz e eu creio que vou ser feliz de novo aqui, dá muita alegria para a torcida noroestina. Você conseguiu uma liberação junto com a diretoria da patrocinense, fala um pouquinho sobre isso e a expectativa sua aí, de repente até de poder, se der certo a questão de documentos, de você jogar no sábado, né? Sim, chegamos num acordo, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente também e aqui o professor Voscaros Martins já tinha me ligado um tempo, já tinha conversado e dá uma expectativa boa, né? Porque aqui o time está bem e eu espero chegar para ajudar, chegar para evoluir mais o nível do que está, né? Subir mais a régua, como a gente diz, né? E fazer uma boa sequência de campeonato. Foi uma passagem feliz aqui no Noroeste, né? Onde eu consegui fazer gols, fazer grandes partidas e eu acho que agora vai ser uma passagem melhor ainda do que foi a outra, né? Vai ser uma passagem que esse ano eu acho que a gente vai conseguir o acesso, vai conseguir ser campeão e a gente vai chegar longe. Como que é o Thiago dentro de campo? Ah, um Thiago bem ativo, um Thiago que está sempre procurando fazer gol, ajudar a equipe, que não falta vontade, determinação, com muita raça e sempre querendo vencer.